Aqui no Shopping Day, a Mau Mau, além de vender tênis, também dá uma olhada desse lado aqui, olha só quantos sapatos, estilos feminino, masculino, inclusive uns estilos bem diferentes aí, transados, mas eu vou passar preço pra você, olha. Sapato Drive, tem várias cores, tem azul, marrom, preto, R$19,99, gente, o sapato boneca também tá no mesmo preço, tá? R$19,99. E passando pros sapatos femininos, aqui tem vários estilos, tem social também, R$29,99 apenas aqui na Mau Mau, tá? Um sapato desse daí. Lembrando que eles tem estilos muito diferentes e você vai gostar, tá? Mau Mau Primeiro Piso no Shopping Day, loja 1309 e o telefone é 228-5572. Aproveita, porque de Mau Mau mesmo é só o nome, o preço é muito bom.